Música Nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou reunião de trabalho com o Poder Executivo e órgãos de segurança para tratar das ações referentes ao combate à Covid-19. Participaram da reunião vereadores, o prefeito, o vice-prefeito e representantes do Ministério Público, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Nós não podemos perder tempo, nem um segundo, tendo em vista que este problema é muito dinâmico. Então, diante disso, não podíamos fazer esta reunião na terça-feira, que foi na data de ontem, tendo em vista a sessão plenária, o que está acontecendo em Santa Maria, sob todos os efeitos da pandemia. Então, é importante que tudo isso venha a essas informações compartilhadas com os vereadores, porque aqui somos o todo, somos a legítima representação do todo de Santa Maria. E com base nisso, podemos então compartilhar nas comunidades, enfim, essas informações que estamos obtendo de todas essas autoridades. Na ocasião, o Executivo Municipal fez um panorama das atividades realizadas desde fevereiro de 2020, quando da chegada da pandemia no país. Dos dados que foram apresentados, os atuais são os mais alarmantes. A cidade está com os maiores índices de ocupação de UTIs desde o início da pandemia, com 89,3% dos leitos de terapia intensiva ocupados. E o município é a segunda região do estado com maior chance do colapso do sistema de saúde diante do cenário atual. Não é de Santa Maria, nós estamos no estado do Rio Grande do Sul vivendo o pior momento. Então, nós viemos aqui fazer essa apresentação de encontros dos vereadores, trazer uma realidade que agravou muito a situação, repito, não só em Santa Maria, no estado inteiro, no Brasil inteiro. Nós não viemos trazer o caos aqui em Santa Maria, viemos trazer uma realidade, mas falar que a esperança que nós temos é as pessoas evitar de se aglomerar, ter esse cuidado, evitar aglomeração. Então, cada um dos vereadores representa, é líder de um segmento da sociedade. Então, vamos pedir ajuda a eles e também falar que a dose da esperança é a vacina. As autoridades presentes destacaram que um dos motivos pelo qual pode ter agravado a situação da cidade é a falta de cumprimento das medidas sanitárias, em especial, o distanciamento social. O comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central relatou que as denúncias de aglomerações no município têm sido frequentes. Nós temos o agravante, ainda continuamos com uma grande chamada no telefone 190, que é o telefone emergencial da Brigada Militar, sobre perturbação do sossego público. E nela se encontra, em decorrência, as aglomerações, o pessoal jovem que tem se reunido com som alto, fazendo uso de bebida alcoólica, sem máscara. E isso tem agravado a questão da nossa preocupação, principalmente da nossa atuação, no sentido de que a gente consiga combater, principalmente, esse tipo de ação, que não é uma ação criminosa, mas é uma ação de irresponsabilidade. Já o Ministério Público, órgão que atua na fiscalização das ações adotadas pelo Poder Público, relatou que, entre as atividades recentes, está uma solicitação aos hospitais sobre a quantidade de insumos disponíveis, como oxigênio e anestésicos, por exemplo, para o atendimento dos pacientes. Porque a gente sabe, principalmente agora, neste momento em que há um aumento exponencial de casos, em que muitas pessoas estão sendo acometidas, as UTIs já estão esgotadas, os atendimentos, e isso a gente sabe que, possivelmente, vai ter reflexo nesses insumos, naquelas, todos aqueles equipamentos, todos aqueles remédios que são importantes ao combate ao coronavírus. Então, essa é uma preocupação do Ministério Público em acompanhar de como está sendo tratado este assunto, a evolução, não só com os fabricantes, os fornecedores, mas, enfim, como os hospitais estão se munindo para este combate, que agora se torna muito mais intenso e muito mais rigoroso. E o papel do Ministério Público, neste caso específico, como no geral, é um papel de resolutividade, ou seja, unir forças para que a comunidade como um todo, neste conjunto de ações, possa, efetivamente, fazer com que a nossa cidade consiga sair com o menor dano possível no combate a esta doença. A vacinação também foi um dos temas abordados na reunião. Os vereadores questionaram ao chefe do Executivo Municipal sobre a viabilidade de um município adquirir os imunizantes para distribuir à população em geral, em especial aos professores, que não estão nos primeiros grupos a serem vacinados. No dia 7 de janeiro, de maneira preventiva, antecipada, antecipando algum problema, eu me reuni com o governador Eduardo Leite e ele deixou claro, se o governo federal não comprar vacina, o governador do estado, o governador Eduardo Leite, ia comprar para o estado inteiro. E eu disse a ele, se precisar da ajuda de Santa Maria, Santa Maria vai ajudar a comprar. E eu agradeço que os vereadores já sinalizaram hoje, se nós tivéssemos que mandar um projeto para mexer na peça orçamentária, para a gente poder fazer a aquisição de vacinas, a Câmara já sinalizou. O presidente da Câmara falou sobre como o Parlamento irá ajudar para que a situação não se agrave ainda mais no município. Nós compartilhando informações, informações técnicas e reais, fazendo com que os vereadores, com sua multiplicidade dentro da região, das diversas regiões de Santa Maria, possam ir até as suas comunidades, possam dividir isso com as comunidades e cada um fazer a sua parte para nós atingirmos o maior número de público da nossa sociedade possível. Por quê? Porque tem muitas pessoas ainda que não estão acreditando na gravidade que estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo um momento crítico e isso tem que ter a responsabilidade de toda a comunidade, não só de uma forma ou outra, mas sim da totalidade da comunidade.